Olá amigos, bem-vindo ao MaviTours canal, Bruna Gomes, digo sim, porque mesmo sendo muito lindo, só confortável, sim, sim, sim. Eu saí de Lisboa só com salto alto, aí hoje eu ia bater perna, comprei essa sapatilha que aqui em Portugal se chama Sabrina, e a sapatilha é um pouco controversa, né, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas essa aqui eu fiquei apaixonada, gente, e é tão confortável, olha só, achei uma gracinha, agora eu vou ficar na vibe de sapatilha. Obrigada por assiste-se ensinar o MaviTours. MaviTours.